Bom dia meus amigos de Uruçuí, aqui é o jornal Cobra Choca, voz do povo Estou aqui na rua do Triângulo Um dia especial para o jornal Cobra Choca Estou aqui com o secretário de infraestrutura Estou aqui com o seu Milton, dono da empresa de limpeza da cidade de Uruçuí E a solicitação que foi feita pelos moradores foi atendida Está ficando aqui tudo limpo, tudo bonito Eu vou dar uma conversada aqui Com o secretário de infraestrutura O pessoal tem que colaborar também O pessoal de Uruçuí tem que colaborar também com a prefeitura A prefeitura está fazendo a parte dela Mas o pessoal de Uruçuí precisam fazer a sua A sarjeta entupida desse jeito não tem como a água descer Olha como é que está isso aqui Aterraram esse terreno aqui, o dono do terreno botou o barro aqui Mas não veio desobstruir a sarjeta Eu estou aqui com o nosso secretário de infraestrutura, Ribamar Matheus Vou conversar com ele agora Estamos aqui na rua do Triângulo Onde foi feita aquela reivindicação pelos moradores daqui A reivindicação foi atendida, o serviço foi feito E só faltou o pessoal que me chamaram para denunciar Me chamar para mostrar o que estavam fazendo Bom dia, Ribamar Bom dia, Fernando Não, Fernando, a gente fica procurando fazer aquilo Que é de mais importante que a questão da saúde pública de Uruçuí Agora, infelizmente, não tem colaboração dos moradores Isso aqui acontece mais, a questão da sarjeta, dessa água de esgoto que anda a céu aberto Todos nós sabemos que nós não temos uma rede de esgoto funcionando em Uruçuí ainda Que tem mais de 20 anos que se trabalha para poder fazer o esgoto sanitário de Uruçuí Infelizmente, não depende do município É uma obra do governo federal, tá certo? Que foi concluída E não foi a GESPISA, que é a empresa que vai executar o sistema de esgoto sanitário Não assumiu ainda o seu compromisso Então fica difícil para a gente trabalhar Enquanto tiver água, a céu aberto e água de esgoto desse jeito em Uruçuí Nós vamos ficar sempre enxugando gelo Ou nós partimos para uma situação que eu acho que é a saída Ou vamos ficar desse jeito a vida toda, tá certo? E qual é a saída que tem? Todo mundo construiu sumidor em sua casa Rapaz, como é que eu não quero água servida na minha casa? Eu vou botar na casa dos outros Então tá errado Eu não quero um lixo na minha porta Então eu vou botar na porta do vizinho Então tem que ter a compreensão da sociedade Aqui é uma questão de saúde pública Ou junta todo mundo para tomar uma posição Ou vamos ficar nessa situação a vida toda, tá certo? Iba Matumi dizia ontem que a prefeitura está disposta a fazer uma parceria com os donos de casa Quem quiser fazer o sumidor Qual é a contrapartida que a prefeitura oferece? Meu amigo, nós temos material sobrando em Uruçuí para fazer sumidores Desde que haja a participação de quem? Do proprietário da casa ou do terreno que queira em Uruçuí O município entra com a parte de pneu É uma coisa que mais nós temos no Uruçuí é pneu velho usado Isso faz sumidor com pneu em qualquer lugar do mundo é feito dessa forma E em Uruçuí não pode ser diferente Nós temos como entrar com a contrapartida com os pneus e a tampa do sumidor Tá certo? Nós queremos que a pessoa faça mesmo um buraco na porta dele Que não bota os pneus Mas a pessoa que quiser fazer esse sumidor procura quem é onde? A Secretaria de Infraestrutura Nós estamos lá em porta aberta para fazer parceria Nós temos todo o início da gestão do prefeito Wagner E nós trabalhamos em parceria com qualquer segmento da sociedade Nós precisamos da colaboração da sociedade É porque o problema da saúde é um problema de todos Ou nós vamos nos organizar e juntar as mãos e juntar a força Para resolver, então nós vamos ficar sempre estudando o jeito É isso aí meus amigos, eu estou aqui na Rua do Triângulo Conversei agora com o nosso secretário de Infraestrutura, Ribamar Matheus E agora eu vou conversar aqui com o seu Milton, dono da empresa MA Que é quem está fazendo a limpeza pública de Uruçuí Todas as solicitações e reivindicações que estão sendo feitas Prontamente estão sendo atendidas Agora o povo também precisa ajudar, não é isso seu Milton? Bom dia É, Fernando, bom dia pessoal que está nos assistindo A nossa empresa, ela faz essa parceria Junto com a população e com a prefeitura Onde há reclamação, nós estamos juntos Se for de nossa responsabilidade, nós estamos aí para resolver Então, a partir desse momento aqui que vocês estão vendo Já é uma reivindicação solucionada E daqui para frente, todos que vieram e chegaram até a nós Nós também, que foi de nossa responsabilidade, nós iremos lá no ponto resolver Se eu me falar em responsabilidade, qual é o lixo que a empresa MA coleta? Essa podagem de árvores, restos de construção, a MA pedra? Olha, Fernando, como eu já disse, eu vou reiterar alguns falamentos que eu já fiz anteriormente Nós somos contratados para fazer a limpeza urbana E a limpeza urbana, ela basicamente se concentra na coleta domiciliar de até 100 quilos Por residência E, consequentemente, a gente faz a poda de árvores Algumas árvores no município A empresa poda e recolhe E o lixo produzido pela capinha É esse o nosso trabalho Já a questão de resto de material de condição Isso é de responsabilidade do proprietário Limpeza de terreno, limpeza de quintal Todo esse serviço é de responsabilidade do morador A empresa faz uma parceria com a população No momento que a gente está fazendo a limpeza no bairro Naquele momento que a gente está fazendo a limpeza no bairro Aí o morador pode limpar o seu quintal, pode cortar a sua árvore Pode jogar a sua construção fora E nós recolhemos tudo Exatamente nesse momento Tirando desse momento Aí esses resíduos de material de condição De limpeza do seu quintal É tudo ambiental E poda de árvore Desde que você tenha um agendamento lá com a empresa A gente também faz esse recolhimento A gente também tem esse serviço A gente presta esse serviço para a população Nesse sentido Você tem uma árvore no seu quintal Você quer cortar Não cortar em qualquer tamanho Mas cortar que o nosso colaborador possa recolher Então o proprietário agenda com a gente E a gente prontamente está aí para atender Para fazer o agendamento É isso aí Conversamos aqui com o seu Milton Aqui da Limpeza Pública de Urussuí Empresa MA E eu quero dizer aqui aos moradores da Travessa Pedro Bruno A resposta que nós tivemos aqui do Secretário de Infraestrutura foi essa A AGESPISA não faz a inauguração do serviço de esgotamento sanitário que já está pronta há muito tempo E por isso tem essas águas que ainda descem nas ruas de Urussuí Mas a opção enquanto a AGESPISA não faz É fazer os sumidores Termino aqui conversando com o Ribamaco A CODEVASP e a AGESPISA que não faz a interligação do esgotamento sanitário É uma obra de responsabilidade A obra da CODEVASP Mas quem vai trabalhar com ela Quem vai botar para funcionar é a AGESPISA Então está faltando exatamente esse Um assumir a responsabilidade que a outra passar A CODEVASP tem que passar para a AGESPISA Para a AGESPISA poder gerenciar O que a gente fica se procurando É porque tanto tempo, com tanta demora Que está acontecendo para ser executado esse trabalho É isso que fica, pergunto Entendeu? A gente vai procurar a AGESPISA Ninguém responde Procura quando é vasto É de Fulano, é Beltrão A gente fica empurrando um para o outro E já faz 20 anos Atenção ao governador do estado Rafael Fonteles Atenção ao presidente da AGESPISA José Santana Vamos ver esse problema aqui Do esgotamento sanitário de Urussuí Que já está pronto há muito tempo E o que é que está faltando para inaugurar E eu encerro essa matéria por aqui Esperando ter uma resposta do governo do estado Na pessoa do governador Rafael Fonteles E do presidente da AGESPISA Ex-deputado Zé Santana Cobra choca A lente nervosa do município de Urussuí